A humanidade pode ser muito ruim em muitos momentos, mas tenha certeza que existem pessoas boas que vão restaurar a sua fé nos outros. Então fique até o fim pois essa é a parte 18 dos vídeos que vão ajudar você a restaurar a fé na humanidade. E que tal fazer uma boa ação? Deixe o seu like e se inscreva no canal para sempre receber os nossos conteúdos e ter o coração aquecido de amor. Esses jovens garantiram que esse senhor pudesse atravessar a rua com segurança. Esse vídeo é emocionante. Essa pequena criança foi ajudada quando encontrada dormindo no chão. Esse menino não foi aquecido apenas pela jaqueta do homem, mas também por seu coração bondoso. O coração das pessoas pode até derreter a neve. Tira o chapéu para a generosidade dos jovens. Bondade é quando você faz algo por alguém que nunca poderá retribuir. Todo mundo está tentando ser um bilionário, mas na verdade é disso que o mundo precisa de alguém que se preocupa até com as almas mais pequenas. Neste vídeo, temos um segurança pedindo espaço para que o ônibus pudesse passar. Assim que isso acontece, ele se curva em agradecimento. Este jovem entende bem que você tem que tratar os outros do jeito que gostaria de ser tratado. Conversar com moradores de rua é um grande apoio para sua saúde mental e pode motivá-los a mudar de vida. Não é de se admirar que Dustin Bieber sempre foi tão popular. Cristiano Ronaldo é um jogador fenomenal e saber que sua grandeza também se encontra fora de campo é algo que aquece o nosso coração. Ele não mediu esforços para tirar fotos com alguns fãs deficientes que estavam ali em um de seus jogos. Essa mulher pegou um ladrão tentando roubar uma bicicleta de um vizinho às 5 da manhã. Ela é o tipo de pessoa com quem queremos viver perto. Às vezes dar a um morador de rua esse tipo de apoio mental é muito mais significativo do que mais de 100 reais. Tom Brady presenteando um pequeno fã com um boné. Podemos ver que ele não só tem talento no futebol americano, mas também um grande coração. Quando essa música atinge sua alma, você esquece toda a dor e as circunstâncias adversas. Naquele momento, a música tem você. Esse rapaz não mediu esforços para ajudar a moça a descer o carrinho com o bebê dentro. Simples atitudes que enchem nosso coração de esperança. Gentileza conecta pessoas de todas as idades. Leva apenas alguns minutos para este homem ajudar o senhor, mas pode ser o início de uma longa amizade. Quanto tempo se passou desde a última vez que você dançou livremente? Para uma pessoa com deficiência como esta mulher, pode ter sido anos. Pessoas que incentivam outras a fazer esse tipo de coisa, são as melhores. Aqui vemos como a cooperação ajudou todas essas pessoas a atravessarem a rua com segurança. Um gesto lindo de se ver. O cachorro é o melhor amigo deste sem-teto, assim como pode ser chamado de sua família. Por isso, vemos ele dando seu cobertor ao cachorro sem ao menos hesitar. Este policial tem que garantir que até os cidadãos mais jovens sejam felizes na comunidade. Fico emocionado com este homem atencioso. Os pais da pequena Angel fizeram um ótimo trabalho ensinando a pequena a ser carinhosa. Espero que sua gentileza e as bebidas tenham tornado o dia dos trabalhadores mais feliz. As crianças estão incluindo a garota com necessidades especiais em seu jogo. Isso parece exatamente com o ambiente escolar ideal que todos os pais gostariam de ter para os seus filhos. O sem-teto ganhou um novo par de chinelos e os dois ganharam um novo amigo. Ninguém jamais ficou pobre por ajudar alguém. Essas crianças são a nova geração de heróis do nosso mundo. Que seus pais sejam abençoados por criarem tão bem esses super-homens. Essa menininha não só dava doces para os trabalhadores, mas também a motivação para continuar em seu dia. Essa mulher desceu correndo de seu carro apenas para avisar que o porta-malas desse carro estava aberto e depois o fechou. Esse homem não se importou em molhar suas pernas, mãos e se sujar. Ele apenas precisava fazer a coisa certa para a comunidade. Essa pessoa correu até o meio da rua apenas para tirar o objeto do chão. Com certeza, ela achava que era algo de alguém e, em seguida, levou até a polícia. Essa mulher estava lutando para tirar sua mãe do carro. Um homem gentil notou e rapidamente ajudou com isso. Um simples cobertor também aquecerá o coração do senteto. Não é algo difícil ajudar os outros, mas mudará vidas, inclusive a sua. Este homem ajudou o idoso a carregar suas abóboras com a maior gentileza do mundo. Se a sua entrega demorar um pouco para chegar, não fique chateado, afinal o entregador pode estar ajudando alguns idosos a atravessar a rua. Não é só uma bebida, é carinho e bondade que essa mulher demonstrou ao homem deficiente que comoveu todos nós. E os sorrisos são contagiantes. Esse rapaz não hesitou ao pegar algumas coisas no freezer para esse senhor na cadeira de rodas. Essa mulher deu a esse policial uma garrafa de água depois que ela percebeu que ele estava ali trabalhando por muitas horas. Duas horas depois, ela ainda entregou comida para ele. Tira o chapéu para o policial trabalhador e a gentileza da mulher. Levou apenas cinco minutos para ajudar o homem a levantar sua motocicleta. Sozinho ele demoraria muito tempo. Esse motociclista parou para colocar o cone no lugar certo para não atrapalhar o trânsito. Bondade é um presente que todo mundo pode dar e quando vem de uma autoridade como um policial, será mais impactante. Essas crianças estão administrando uma barraca de limonada e esse homem parou para comprar algumas para mostrar seu apoio. Espero que as meninas cresçam e façam o mesmo. Essas pessoas viram o pequeno coelho preso nas cordas e foram ajudar. Com muita paciência elas conseguiram e ele correu assim que foi solto. Ensine as crianças sobre bondade o mais rápido possível. Assim elas terão um futuro brilhante, cheio de empatia e bondade. Gentileza é a linguagem que todos entendem. Um menino em um trem na China chamou a atenção dos internautas depois de usar a mão como travesseiro para a mãe cansada. De acordo com uma foto do xangaiiste, um menino em pé usa a mão direita para ajudar sua mãe, que está dormindo na estrutura de um banco com corrimão, a dormir confortavelmente. Espero que esse vídeo tenha emocionado você. Até breve. Tchau.